Oi, você sabe o porquê que estão acontecendo tantos incêndios florestais no Brasil nesse último mês? Ou porque nos últimos anos estão ocorrendo tantos incêndios mundo afora? O aumento desses incêndios é causado principalmente por secas e temperaturas mais altas, que são dois os sintomas de um fenômeno muito conhecido, chamado mudança climática. Nós humanos temos produzido muitos gases do efeito estufa, enquanto a maior concentração desses gases vai ter mais calor retido na nossa atmosfera. E conforme o nosso planeta esquenta, isso vai produzir desgrupações sérias do nosso sistema climático, que são muito sensíveis e dos quais nós dependemos. E de acordo com o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, uma das principais consequências da mudança climática é o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, que isso se traduz como enchentes, incêndios florestais, invernos mais rigorosos e até mesmo ondas de calor severas. Por isso, é tão importante que a gente incentive medidas, tanto por governos e em nossa vida particular, tais como encorajar o uso de fontes de energia renováveis, alternativas, manutenção e recuperação de áreas de vegetação nativa, melhor no sistema público de transporte, menor consumo de carne e a preferência por bens de consumo produzidos localmente, como uma forma de limitar a emissão desses gases. A situação está piorando, mas ainda não é irreversível.